Vai acontecer o prêmio Bande Cidades Excelentes. A solenidade da etapa estadual acontece no Teatro Sesc, no centro da cidade de João Pessoa. Os detalhes das cidades que estarão sendo finalistas com a Thais Aureliano. Bora acompanhar? No próximo dia 6 de junho, o Estado vai conhecer os municípios paraibanos que mais se destacam na gestão pública. É o prêmio Bande Cidades Excelentes, que valoriza e estimula as boas práticas da administração municipal em todo o país. A solenidade da etapa estadual vai ser no Teatro do Sesc, no centro de João Pessoa. No dia 6, a gente vai estar fazendo esse evento, onde a gente já tem aí, que foi divulgado uma lista, né? O Instituto Aquila trouxe para a gente 32 municípios, dos 223. E aí a gente vai estar fazendo esse evento com os finalistas. E a partir daí, a gente vai contemplar, né? Diplomar esses... Na verdade, são sete finalistas aonde vão receber esse prêmio, que é o Oscar da gestão pública. E aí, como é que vai ser a festa, o local, o horário? O evento será aqui no Teatro do Sesc, um teatro que está com alta capacidade de público. Ele está com a estrutura renovada, um teatro que é bem aconchegante, que acomoda muito bem. Então, será dia 6 de junho, na próxima quinta-feira, aonde a gente vai estar recebendo todos os convidados a partir das 19 horas. E a nossa exibição desse prêmio será no dia 29. O evento é considerado o início dos trabalhos voltados para as eleições 2024 no Sistema Arapuã de Comunicação. Cobertura completa, o Sistema Arapuã já tem a cultura, o hábito de fazer um projeto de eleição, aonde a gente começa com esse prêmio Bande Cidades Excelentes. Já que é um ano eleitoral, a gente está fazendo essa contemplação aí já dos melhores gestores. E aí a gente vai pegar e fazer com que o nosso guarda-chuva do projeto de eleição comece a partir do dia 6. E a gente já começa a fazer realmente a maior e melhor cobertura das eleições a partir daí desse projeto do Prêmio Bande Cidades Excelentes 2024. Dos 223 municípios da Paraíba, os 32 finalistas, divididos em categorias por quantidade populacional, são Água Branca, Bahia, Belém do Brejo do Cruz, Borborema, Brejo dos Santos, Cabaceiras, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Mato Grosso, Monteiro, Nova Floresta, Nova Palmeira, Patos, Pombal, Queimadas, Riachão do Bacamarte, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santo André, São Bento, São Mamede, Serra Grande, Serra Redonda, Souza, Tenório, Isabelê. Os municípios devem concorrer a prêmios nas áreas de educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e governança, eficiência fiscal e transparência. É muito importante para as cidades, os municípios estão sendo avaliados através do Instituto Acla, onde a gente consegue extrair dados, que são dados baseados em dados públicos oficiais. Então, a gente entende que, além dessa natureza de estar trazendo aí a boa gestão, a gente vê que é um ano de eleição e todo município que olha, não só sua gestão, mas olha a complexidade toda do que se tem ali para entregar para o contribuinte, a gente vê isso aí muito importante, tem uma natureza que é um propósito em fazer uma cultura de gestão. O prêmio BAN de Cidades Excelentes, nos seus eixos, de reconhecer as cidades, os municípios, os gestores, as equipes de administração que olham para o coletivo. É uma tendência mundial e o Brasil não vai ficar de fora disso. A cada dia a sociedade está mais exigente no sentido de cobrar políticas públicas. Não dá mais só para o gestor fazer o feijão com arroz. Antigamente, o gestor era rei, quando ele fazia a lei apenas o pagamento em dia, pagava o servidor em dia e aí pagava os fornecedores, ele era considerado rei. Mas a sociedade hoje compreende que isso é mais que uma obrigação do gestor. O gestor tem por obrigação de pagar quem trabalha, de pagar quem fornece e fazer mais que isso. É um investimento na saúde, com projetos de qualidade, na educação, com projetos inovadores, meio ambiente, tecnologia, sustentabilidade, com as visões macros de uma sociedade que pede há muito tempo isso e que há uma dívida histórica dos municípios, dos estados e da União, do poder público, de maneira geral, com a sociedade. E esse prêmio, ele vem como uma forma de reconhecimento. Essa etapa que acontece estadual, do prêmio Banho de Cidades Excelentes, você já imaginou se enquanto gestor de uma cidade, de uma terra, ter no seu currículo, principalmente para aqueles que estão encerrando agora as suas gestões ou aqueles que estão indo para um processo de reeleição, você ter ali no seu currículo, ter na sua marca e dizer, ó, quando eu fui prefeito da minha terra, eu recebi um prêmio que tem o reconhecimento nacional, que foi o prêmio da Banho de Cidades Excelentes. Eu recebi e representei a Paraíba aqui e fui lá para a etapa nacional. Olha só que bacana isso. E o sistema Arapuã, fazendo isso com a sua credibilidade, com a sua história que tem aqui no estado da Paraíba, amanhã, nesse grande evento, nessa grande solenidade que vai contar com as autoridades de todo o estado da Paraíba. São 7 horas e 14 horas.